A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 31 a 35 Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiverdes amor uns aos outros Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos celebrando mais um domingo de Páscoa Este é tempo de Páscoa É o quinto domingo da Páscoa, não depois da Páscoa Continuamos a viver a mesma experiência pascal Com toda a alegria do nosso coração E agora queremos pouco a pouco pedir a Jesus que nos ofereça os instrumentos Os meios a fim de nós vivermos o nosso dia a dia iluminados pelo Evangelho e acolhendo a graça de Deus Nosso Senhor foi glorificado com a sua entrega e o Pai o glorificou porque morto ele ressuscitou e subiu até os céus Mas ele nos deixou um presente, um viático, um alimento para a nossa vida Além de deixarmos o sacramento da Eucaristia que é o sustento da nossa vida Pão e vinho consagrado se tornam corpo e sangue de Jesus Além disso ele nos deixou o que ele chama de seu mandamento Um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos amei E ele lança Numa palavra dita no Evangelho que ouvimos neste domingo Aquilo que eu considero um verdadeiro desafio Como as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros Se houver este amor recíproco, este amor mútuo entre nós Cada pessoa que vive na igreja descubra a sua forma de viver esse amor mútuo Na sua família, na comunidade em que vive, no relacionamento de amizade que tem Cada pessoa descubra a sua forma de colocar em prática esse amor mútuo Além daquele amor de serviço, de caridade que devemos ter com todas as pessoas indiscriminadamente Mas cada um de nós encontre a forma de você fazer essa experiência mais próxima de comunhão É o que converte as pessoas, é o que muda o coração de tanta gente É a palavra de vida eterna Mais de vida e ainda não fica Mas de vida e ainda não fica Não fica Qu Italians